Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser o Karma Responde Pra quem não sabe, todo final de mês eu deixo uma postagem lá no meu Instagram Pra vocês deixarem as perguntas de vocês E aí eu tento responder a maioria delas aqui Então ó, já sabe, fica ligadinho, acompanha lá meu Insta Presta atenção em todas as postagens, ativa lá as notificações Pra vocês sempre receberem as fotos novas Fica de olho também através dos stories Porque eu passo o dia inteiro com vocês lá Então ó, no próximo mês já deixa a sua pergunta lá Antes de mais nada, você deve estar ouvindo um barulho aí Pois é, tá um calor do caramba, absurdo aqui no Rio de Janeiro E não tem como eu gravar um vídeo longo desse Sem estar com o ar-condicionado ligado Então assim, eu peço perdão O meu ar-condicionado é barulhento E eu ainda não sou craque suficiente em edição Pra tirar esse ruído maldito do vídeo Então me desculpa, tá? Mas eu juro que o conteúdo vai valer a pena Então chega de enrolação e ó, já vou começar aqui com as perguntas, beleza? Primeira pergunta FC Felipe Castelar Carlinha, gostaria de parabenizá-la por sempre dividir conosco o seu conhecimento E agradecer pela oportunidade de ter participado do seu workshop Apenizamento Perfeito Utilize sua técnica em todas as minhas clientes Oh meu amor, muito, muito obrigada Que bom que o workshop te enriqueceu em conhecimento Que você está conseguindo utilizar a técnica E com certeza a sua cliente, ela deve estar aumentando E ó, deve estar ficando melhor aí no bolso também, né? Gente, eu estou com a última turma do workshop Apenizamento Perfeito Aqui no Rio de Janeiro Ainda com vagas Vai ser esse mês de outubro No dia 27 de outubro Restam poucas vagas Por favor, tá? Maiores informações Chama a gente aqui no WhatsApp da minha distribuidora Que a gente faça conteúdo programático, valores, tudinho Beleza? Vamos lá Luana.rossi.188478 Oi Carla, parabéns pelo sucesso e que Deus te ilumine ainda mais Bora pra pergunta Gostaria de saber de quanto e quanto tempo posso retocar uma progressiva Sabendo que a primeira não pegou como eu esperava Devo tratar esse cabelo antes ou já posso retocar logo em seguida? Se o cabelo estiver saudável, você pode retocar no mesmo dia Lógico que você precisa fazer uma avaliação E estando ok, pode retocar Você não precisa esperar muito tempo não Agora, se o cabelo não aguentar Trata ele Depois você faz esse retoque Soraya Simões e Sinique aqui eu já conheço, gente Dessa vez espero ouvir você falando Soraya, meu amor Quase morro de felicidade Mas vamos lá Pergunta Pra fazer uma escova progressiva em cabelos bem caracolados Você acha que a conformal alisa mais? O que você indica para não voltar e ficar com frizz após lavado Sendo que pranchei mais de 30 vezes a raiz? E só pra não perder o hábito, te amo muito Soraya, meu amor Eu não poderia deixar de falar, gente A Soraya, ela é uma seguidora Mas sabe aquela assim, fiel mesmo? Ela participa de todas as lives Comenta em todas as fotos Ela tá sempre comigo Responde as minhas histórias Gente, Soraya é uma querida Amo, amo, amo de paixão Mas vamos lá, Soraya Quando chega pra mim uma dúvida Olha, eu tenho um cabelo muito crespo Um cabelo muito resistente Qual produto você indica pra alisamento? Normalmente eu indico formol e derivados Só que se essa pessoa for alérgica Ou tiver alguma resistência a cheiros Aí a gente vai ter que indicar uma progressiva Mesmo a base de ácidos, tá? Mas eu, Carla Sempre indico formol e derivados Porque normalmente a gente consegue desestruturar De forma bem mais fácil Com esse tipo de química Agora você falou que pranchou em torno de 30 vezes Negra, sobe essa pranchada aí Eu prancho 50 vezes contada Haja braço Ainda mais quando o cabelo é muito resistente Se mata de pranchar Mas se mata de pranchar mesmo Vai aí, ó 50 A prancha em 230 E depois você me conta, hein? Thaís Angela Souza Ei, Carla, amo o seu canal E as dicas que você dá pra gente Parabéns pelo profissionalismo Eu quero saber se essa história De que progressiva com formol Afina o cabelo é verdade Caso seja Como podemos recuperar a massa perdida dos cabelos Beijos no seu coração Thaís, o que acontece? Qualquer química de alisamento Ou redução de volume Pode haver uma perda de massa capilar Então não é só essa história De que com formol Que retira Que afina o cabelo Nada disso, tá? Qualquer química Inclusive relaxamentos O que você vai fazer? Cronograma capilar Se você tiver o hábito De fazer um bom cronograma capilar Você não vai ter problemas Com o seu cabelo Seu cabelo continuará saudável Forte Com maleabilidade Com resistência Vai ser um cabelo realmente bonito Tratado Agora Se você quer dar uma turbinada Utilize sempre repositores de massa A maioria dos anabolizantes capilares Tem um da Natomax Que é maravilhoso E tem sempre um Que eu falo aqui pra vocês Que eu acho que é o RMC da Amende Ele é incrível É um repositor de massa azul Da embalagem azul da Amende Que eu nunca, nunca Lembro esse nome A Diane Ataíde Oi Carla Quero passar a Let Me Be Passo único E meu cabelo tem um pouco de luzes A minha prancha é simples Aquece só 180 graus Você acha que vai prestar? Não Eu posso fazer escova Com aquela que parece um secador de cabelo? Não Obrigada, beijinho Você é mil Obrigada, meu amor Desculpa te decepcionar Você vai precisar Primeiro Na verdade Aquela escova que seca Ela não vai servir pra nada Nesse processo de alisamento Que você precisa ter uma prancha Que aqueça em 230 graus Celsius E estabilize essa temperatura E outra coisa Você precisa pranchar inúmeras Mas inúmeras vezes Pra você ter um resultado satisfatório Tá? Então, ó Investe numa boa prancha Numa prancha poderosa Resistente E a questão da escova Que seca Isso aí não vai servir pra nada No processo de alisamento Use um secador qualquer Quando você for realmente secar esse cabelo E a etapa de pranchada É que é a mais importante Rosângela.279 Linda, gostaria que você falasse Sobre colorimetria e técnicas De descoloração Tenho muita dificuldade nesse assunto E como faço pra recuperar meu cabelo? Fiz uma descoloração global E ele tá muito ressecado Faz um SOS aí, mulher, nesse cabelo Você vai ter que fazer algum SOS Porque provavelmente danificou demais Descoloração é um processo que danifica Global, então, danifica todo o cabelo Então, assim, eu indico muito O Replex Passo 2 Da Richer Ele é um baita SOS É muito bom mesmo E assim, pode deixar que Eu já tenho alguns vídeos de colorimetria Aqui no canal E eu vou estar trazendo mais conteúdo Também específico Pra nós cabeleireiros aqui, tá? Pode deixar que isso é um projeto Que a gente tem E vamos tocar aí adiante Oi, lindona Tinha um cabelo muito bonito Com progressivo e bem vermelho Depois cansei de fazer progressiva Aí resolvi deixar natural Com 5 meses sem química Fui e cortei bem curto Para tirar a química Fiquei uns 4 meses Meu marido não gosta de cabelo curto Aí fui e avisei novamente Mas as pontas ficaram espigadas Nossa, fiquei bem triste Fui cuidando dele agora Está bem melhor Agora estou com 4 meses sem química Resolvi voltar aos cachos Mas ainda tem muita química Muita química nas pontas E então eu queria que você tirasse Minha dúvida A respeito dessa desprogressiva Bien Se realmente funciona E qual coloração facilita mais Pois tenho bastante cabelo branco Estou pintando de castanho claro O que você acha? Eu não usei essa desprogressiva da Bien Não tenho opinião formada A respeito porque eu não conheço o produto Tá? Primeira coisa que eu estou vendo aqui Que uma hora você quer ficar liso Uma hora que você quer ficar cacheada Você tem que pensar realmente No que você quer Para o seu cabelo Quer ficar lisa Quer ficar cacheada Porque química é uma coisa Que acaba trazendo esse tipo de problema Se você tiver Com o cabelo alisado Para você recuperar A forma natural Dos seus cachos O produto vai ter que ser Revolucionário Para trazer realmente A forma exata Do teu cacho Ou você vai ter que passar Pela transição Que é o que todo mundo faz E aí você vai ter que cortar O seu cabelo Então decide primeiro amor Pensa direitinho No que você quer Se você quiser o seu cabelo alisado Mantenha ele alisado E trate Faça muito tratamento Para ele ficar saudável Agora se você quer realmente Deixar ele no formato natural Você pode testar Essa desprogressiva Eu realmente não conheço Se você testar Vem aqui e me dá retorno Aliás Vai lá no meu Insta Porque lá eu vejo bem mais rápido Me dá um retorno também Porque realmente Eu não posso te falar nada Porque eu não conheço O produto E você fala de Coloração castanho Claro O que acontece As cores até 8.0 Conseguem fazer Uma cobertura Muito boa De cabelos brancos Acima da 8.0 A cobertura Já não é mais tão eficaz Então eu não sei Qual é o número Da coloração Que você está utilizando Mas pensa aí De repente Você está utilizando Uma 8 Uma 9 Pode ser que não esteja colorindo Adequadamente Esses fios brancos Por conta disso Tem que ver também Qual é a OX Que você está utilizando Se você preferir Me chama lá no Insta No Direct Que a gente tenta te orientar De uma forma melhor Otacílio Barbos O que você acha Dos produtos da For Beauty Principalmente o Botox Eu conheço poucos produtos Da For Beauty Conheço o Botox Conheço o Botox Para loiras E conheço os tratamentos Adoro São muito bons Mais uma Ana Underline Oi Carla Tudo bem? Queria saber a diferença Do Botox Selagem e Progressiva Tem um vídeo Aqui no canal Na verdade O que muda É o nome Selagem Nada mais é Do que uma técnica De selar o cabelo Com o auxílio da prancha Ou seja Você utiliza essa técnica Nos processos De Definitiva E Progressiva E Botox Então tudo é uma selagem? Sim Porque selagem É só uma técnica Botox normalmente É para redução de volume Progressiva É um alisamento Progressivo Que quanto mais você reaplica Melhor fica esse resultado Mais duradouro É também o resultado esperado Definitiva São os produtos A base de formal e derivados Que você só tem que fazer O retoque da raiz Conforme o crescimento Porque uma vez A parte alisada Ela não volta A forma natural Fernandesprit178 Carlinha maravilhosa Me tira uma dúvida Tenho cabelos levemente ondulados O efeito liso Do Botox Da Let Me Be Deixaria meu cabelo liso Mesmo após lavar? E é um liso que dura? Obrigada lindona Amo os seus vídeos Assim É uma redução de volume Né? Então se você quer deixar O teu cabelo chapadão Faz como eu fiz O meu cabelo Ele é ondulado E eu alisei Eu por exemplo Passei a vulcânica E tipo Para eu gravar esse vídeo hoje Eu só bati o secador Eu não encostei Em pente Em escova Em nada Só com a mão E o secador Pronto Eu acordo com o meu cabelo Assim lisinho 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 Tomo banho Deixa secar Meu cabelo Fica assim lisinho Para não dizer Que eu não fiz nada Ó Dei só uma leve Só um sujinho De prancha aqui Ó Para virar essas pontinhas Só para dar acabamento Mas assim No meu ver Nem precisa Mas respondendo a sua pergunta A duração do Botox Da Let Me Be Ela não é tão grande Quanto a Let Me Be Então vai durar assim Um mês Um mês e pouco Depende muito Da estrutura do teu cabelo Tá? Mota Valkyria Qual foi o shampoo Que mais usou No processo de seu crescimento capilar? O que acontece Eu fiz alguns tratamentos Eu usei alguns produtos Para o meu projeto Rapunzel Que a gente brinca lá no Insta É... Tenho todos eles mostrados aqui Todas as resenhas dos produtos Que eu usei Para crescimento Eu gravei aqui para o YouTube Só que Eu estou Desde janeiro Sem dar um corte bom No meu cabelo E não estou utilizando Shampoo especificamente para isso Recentemente eu usei um tônico Mas era muito pequenininho Da Keramax Usei uma semana só Porque só deu uma semana Agora eu vou dar início Novamente ao projeto Eu vou tirar foto do meu cabelo Eu vou gravar tudo para vocês Eu vou utilizar um tônico da Raco Que ele promete Fortalecer Encorpar E ajudar no crescimento capilar Então parece a oitava maravilha do mundo Eu quero ver se ele é Isso tudo mesmo Mas assim Eu não usei Nesse ano Eu não usei um shampoo Nada disso Eu estou usando muitos shampoos Que eu recebi da Embeleze Então não tem um shampoo Especificamente Mas todos os produtos Que eu fiz uso Para crescimento capilar Tem resenha aqui no canal Nick Underline Santos Carla pretende ter filhos? Manda beijo Um beijo meu amor Pretendo ter filhos sim Gente para quem não sabe Eu acho que eu falei disso Só há muito tempo atrás Não me recordo Mas enfim Eu tive dois abortamentos espontâneos Em 2011 Foi horrível Foi simplesmente horrível E desde então Meio que eu fiquei assim Ai não quero essa história de final Não quero não Porque passar por isso tudo de novo A gente fica meio bolado Com essa história Só que aí já se passaram Muitos anos E está chegando a hora Gente Pelo amor de Deus Eu queria ter filhos Porque com 40 anos Não dá Não dá para mim Tem muitas mães Que tem filhos com 40 anos Minha cunhada está com 42 E está grávida aí Está na boca de não ser minha sobrinha Mas eu gostaria de ter filhos ainda Talvez ano que vem No outro Mais tardar Então pretendo sim Pamela Laís Carla Qual Livim você indica? Tem várias resenhas de finalizadores aqui no canal Agora se você quer uma dica baratinha De finalizador, protetor térmico Essa coisa toda Deixa eu até pegar Que está aqui O Novex Carvão Ativado Esse aqui Blindagem Antipoluição Tenho usado sempre Agora se você quer um topíssimo Tem o Absolute One da ProHal Tem os finalizadores da Vizê Tem vários, tá? Dani Andermani e Lorena Oi amores Sou cabeleireiro iniciante Há um ano e meio E minha dúvida é o seguinte Já tive cliente Que fez progressiva comigo E depois de mais ou menos um mês Me falam que o cabelo Está armando Tipo que ele está liso Porém armando A minha dúvida é o seguinte Isso tem algo a ver com alisamento Ou o cabelo precisa de tratamento? Com certeza o cabelo precisa de tratamento E outra, né? Com um mês Essa raiz aí já pode estar crescendo Ainda mais se for uma pessoa Que tem uma raiz Ou muito crespa Ou bem cacheada Porque aí tende a inflar Então realmente Vai ficando mais alta Com um mês Já está começando a Aparecer uma raizinha aí Além de tudo Tem que hidratar Não se preocupa Que a culpa não é sua Lima Leidiane Queria saber se é normal Após progressivo O cabelo ficar muito oleoso É sim E eu tenho vídeo aqui no canal Também explicando sobre isso O que acontece É que depois dos alisamentos Progressivos Botox Essa coisa toda O cabelo Ele fica um pouquinho mais Encapado E aí o óleo Que é produzido naturalmente No nosso couro cabeludo Ele não é absorvido De forma tão eficaz Quanto é absorvido No cabelo natural Sem química Então esse óleo Ele é absorvido Parcialmente E o que não é absorvido Escorre Então fica sobre a superfície Do cabelo E aí você pode perceber O aumento da oleosidade É só isso Cat e Oliver Carla, como saber Se a minha chapinha Está estabilizando a temperatura Amo o seu canal Beijos mineiros Para você Um beijo Para todo o pessoal de Minas Então O que acontece Vou contar uma história Que triste Quando eu estava gravando O vídeo Da plástica japonesa Da Onyx Eu estava utilizando A minha prancha da MQ Ela estava queimando A minha mão Estava saindo muita fumaça Estava indicando lá Que a temperatura Estava no 450 Que são os 230 graus Celsius Estava tudo show de bola Só que aí Eu comecei a observar Que num pedaço Do quadrante O cabelo Não estava desestruturando Falei Tem alguma coisa errada Como eu sou especialista Eu já tenho um olho treinado Eu sei quando a mecha Está desestruturando Ou não E eu pranchava 50 vezes a mecha lá Nada Falei É saúde De nada Não vai querer Vir comigo Aí eu falei Tem alguma coisa errada Eu falei Meu Deus do céu A técnica é a mesma O produto é o mesmo Estava desestruturando Até aqui O que pode estar errado Como eu tenho Uma distribuidora De cosméticos Eu tinha Uma prancha Zero bala E aí eu peguei Eu peguei a minha prancha Da Salles E aí Comecei a pranchar Aquela mecha Que não desestruturava Por nada Desse mundo Com a minha prancha Que estava me queimando Da MQ Que inclusive Eu uso ela Há muito Muito tempo Foi eu passar a prancha Começar a alinhar O cabelo Rapidinho Alisou Ficou impecável Certinho Ou seja A minha prancha Da MQ Depois de muitos anos Não está mais Conservando a temperatura Por horas e horas E aí o meu resultado Começou a ficar comprometido Como você pode saber Observando Se o cabelo Realmente está desestruturando Ou se você Sabe que fez Todo o passo a passo Correto Se matou de pranchar E não ficou liso Troca de prancha Refaz esse cabelo Com outra prancha Porque provavelmente A tua prancha Está te deixando na mão Isso infelizmente acontece Francisco Veríssimo 97 Francisco meu amor Ele foi esses dias Lá na minha distribuidora Fazer umas comprinhas Aproveitamos Tiramos fatinho Vamos lá Olá querida É verdade que todos os ácidos São compatíveis Com todas as químicas? Não Manda beijos Te amo Coração meu amor Beijo querido Vamos lá O ácido acético Ele é um derivado de formol É compatível Com todas as químicas O ácido lático Ele também é compatível Com todas as químicas Só Cuidado com ácido Glioxílico Associado com carbocisteína Quem fez meu workshop Sabe Porque eu ressalto Muito isso Na parte de compatibilidade E incompatibilidade Então não são todos os ácidos Que são compatíveis Com todas as químicas Não Tem que fazer o teste De mechas Sempre Sueli Ele está se desfazendo Ele está se desfazendo Sabe? Aí não tem jeito Só tesouro Se o cabelo estiver Elástico Existem produtos Muito bons No mercado Capazes sim De ir reestruturando Essa fibra capilar O Replex Passo 2 da Richer É um que eu sempre indico O Stremap Da Italian É outro que eu amo De paixão Só que ele é o olho Da cara Tem também o SOS Da Felps Ele é mais acessível E também é muito bom SOS da Alquimia A Máscara Clinique Repair da Richer Fora os produtos assim Topíssimos né As reconstruções Da Joico Tem umas assim Que são lá Nível Carererer Que também Dão conta do recado Mas esses produtos Que eu te falei São muito bons E capazes de ajudar Sim Mas tudo vai depender Desse nível De corte químico Aí ela faz Uma outra pergunta Gostaria de saber Se você acredita Em coisas caseiras Tipo hidratação Claro que a Bressa Não é Tem vídeo Pra Tedeu Aqui no canal De receita caseira Pra pele Pra cabelo Pra unha Com um outro Trosso Gente eu não posto Nada aqui Que eu não acredite Que eu não use Que eu não indique Gente Isso aqui É muita responsabilidade Então se eu mostro Pra vocês Uma diquinha caseira Uma receita caseira É porque eu uso E porque eu gosto E porque em mim Dá certo E aí eu compartilho Esperando que seja Bom pra vocês também Tá Então acredito sim E faço uso Nara.Oliver Carla Qual sua opinião Sobre progressivas Que tem como ativo Alisador Carbocisteína Mais ácido Gleuxílico Comprei uma da Forbilt Estou com medo De usar Além de progressiva Também faço coloração Muito cuidado Pode haver corte químico Em loiras O cabelo pode ficar verde Então faça teste de mecha Jamais aplique produtos De ácido gleuxílico Associado com carbocisteína Sem fazer teste de mecha Na verdade Não aplique química Nenhuma Sem o teste Mas principalmente Se tiver essa junção Esses dois ativos John Underline Nogueira Carla Tenho duas perguntas Uma Morena iluminada Tem que ficar matizando Depois? Não Segunda Tem escova orgânica Que pode ser uma definitiva Eu preciso saber qual é o ativo As definitivas São de formóis derivados Se forem a base de ácido Exceto ácido acético São progressivas Vanessa.mpm Linda e arrasane Carlota Qual o melhor tônico Para crescimento capilar? Beijos Sou sua fã Sigo todos os dias Nos stories E não perco um vídeo No youtube Espero um dia Em breve te conhecer Vamos nos conhecer Vanessa Com certeza Meu amor Muito obrigada Pelo teu carinho Vamos lá Tônico capilar Eu gostei muito Muito do kit Cresce madeixas Da Plankton Ai meu Deus do céu Tônico Tônico Especificamente Eu usei muito Muito tempo Pilogênio É um que você usa Você encontra na farmácia É um tônico Que eu tenho em resenha Aqui ó Antiquíssima dele Muito bom O pilogênio Que você acha em farmácia Qualquer farmácia O kit Cresce madeixas E agora Eu vou utilizar Esse tônico Baladeiro Da Raco Então me acompanha lá E acompanha aqui Que com certeza A gente vai estar junto Nesse projeto Rapunzel Beleza? Messinha 1980 Oi Carla Quem usa progressiva De ácido elástico Pode fazer o uso Da progressiva de formal? Sim Não tem incompatibilidades Entre elas Mariana Underline AS Underline Costa Carla pode nos ensinar Como preparar cabelos longos Com progressiva Para um penteado Com cachos Aguentar longas horas Lavagem Fixador E cachos feitos com miracu Meu amor Então Eu falei um pouquinho disso No meu último vídeo Que é como eu faço A minha modelagem No meu cabelo Aguentar uns dois dias Se for só Para um evento Para uma festa Enche de fixador Enche de fixador Lava o teu cabelo Normalmente Trata dele Normalmente Não utilize nada Que deixe muito oleoso Porque se escorrer Esse cabelo Vai babar Então ó Deixa ele Bem limpinho Lava Condiciona Pronto Utiliza um finalizadorzinho Um protetor térmico Faz uma escova Ou como já está alisado Só bate o secador E aí você Modela com o miracu Depois Se joga no laque Se joga no fixador Meu amor Para esse cabelo Poder aguentar O meu aguenta Sem nada disso Mas se você vai Para uma festa Não arrisque Claudinha Júlia Carlinha sua linda Aqui na região É comum encontrarmos Produtos da Haskell E da Amende Fala um pouquinho Para a gente Sobre os produtos E qual a sua opinião Procurei vídeos No seu canal Mas não encontrei Parabéns pelo sucesso Fica com Deus Obrigada meu amor Então Da Haskell Eu utilizei Poucos produtos Os que eu usei Foram tratamentos E eu gostei Achei bem interessante O mesmo resultado Cumpri o que prometia Agora Da Amende Gente A Amende Eu usei Minha adolescência inteira Quando eu tinha Cabelos ondulados Cabelos mais cacheados Eu só usava Finalizadores Da Amende Minha mãe usou Amende A vida toda Também Então assim Shampoo Condicionador Living Tratamento Repositor de massa Coloração Gente Amende é vida Eu amo Amo Amende Super Amende Mayana Underline Jesus O que usar no cronograma Para cabelo fino E quebrando muito E que usa selagem Da Letmib Primeira coisa Se está fino E quebrando muito Você não tem Que está fazendo Nada de química Já está errado Por aí Suspende essa química Primeiro você vai Recuperar o cabelo Senão você vai ficar Trés fiato De cabelo liso Nessa tua cabeça Adianta o que? Quando vocês entenderem Que cabelo bonito Saudável É um cabelo tratado Que ali sim Ele vai aguentar Fazer progressiva Definitiva Descoloração Coloração Essa troçalhada toda Pronto Tudo vai se resolver Então Suspende essa química E segundo Invista em um SOS Eu já dei aqui Nesse vídeo Alguns exemplos de SOS Que eu indico Uma vez por semana Utilize Quando parar de quebrar Você aumenta a periodicidade Para cada 15 dias Como se o cabelo Estiver fortão novamente Aí você usa De 20 em 20 dias Uma vez por mês Mas Siga o cronograma capilar A única coisa É que na etapa Da reconstrução Que você vai usar o SOS Josiane 8440 Carlinha Você é top das galáxias Minha pergunta é O que você acha do pré-pull Eu não faço uso Tem gente que gosta muito Mas eu sinceramente Não faço uso Tá O meu cabelo Fica ainda mais oleoso Então Eu não gosto Minha opinião Mas tem muitas pessoas Que fazem o pré-pull E que gostam Tipo As misturinhas Ajuda mesmo? Sim? Ajuda Estou louca Para fazer uma progressiva Se eu comprar Alguma delas Que você indica Você não pode vir junto Para fazer a aplicação Pretendo fazer a da alquimia Ô meu amor Eu não atendo mais Como cabeleireira Gente Eu não tenho mais joelho Para ficar em pé Horas e horas Por isso que eu parei De trabalhar De atender como cabeleireira De vez em quando Para fazer os vídeos De passo a passo É que eu tico lá Pedindo modelos Lá no Instagram Para fazer os vídeos Mas depois só Deus sabe como é que eu fico Tá? Senão eu iria junto Você seria a minha cliente Everton296 Bom dia Boa tarde Ou boa noite Minha linda Eu gostaria de saber Qual escova definitiva Você já usou E aprovou Que tem um desconforto menor E qual botox Você já usou E tem maior poder De alisamento E durabilidade Desde já agradeço Amo de paixão Seus vídeos Gosto muito da forma Como você interage conosco E te admiro Como pessoa e profissional Um grande beijo Até o próximo Como você sempre diz Nos seus vídeos Ai eu amo Que vocês se ligam Nesses detalhes É Everton querido Muito, muito obrigada Mesmo Pelas suas palavras E pelo seu carinho Vamos lá Definitiva Com pouco desconforto É meio complicado Porque as definitivas São a base de formal E derivados Então elas sempre Têm um desconforto Razoável Eu usei em mim A vulcânica E aguentei uma boa Na verdade Nem me causou desconforto Depois pra gravar O vídeo da modelo A gente também Utilizou a vulcânica No vídeo do passo a passo Eu também Não senti muito desconforto Nesse dia Tava mais quente Eu não senti muito desconforto Mas eu senti um pouco mais Do que quando A gente fez no meu cabelo Tiveram outras aplicações Que eu senti também menos Eu acho Eu poderia falar da bioplástica Mas eu acho que a bioplástica Ainda tem cheiro mais forte Eu acho que a vulcânica No momento Ela tem menos desconforto Um pouquinho Mas tem desconforto sim É aquilo que eu sempre falo Eu prefiro dizer Que o cheiro é fortíssimo E você Achar que é tranquilo E aguentar Do que eu falar Olha É super suave E você não conseguir aplicar Por conta do cheiro Tá Então eu sempre vou falar Que eu atento desconforto sim Mas a vulcânica Eu achei a melhorzinha Sobre o Botox O Botox Da Richer Ele tem um poder De realizamento Incrível Aquele Botox É quase uma progressiva Na verdade Na minha opinião Ele é uma progressiva Em forma de creme Só que ele também É a base de ácido acético Ele também Tem cheiro forte Agora se você Quer um bom Botox Sem cheiro também Com uma durabilidade Grande O Botox Da Plankton Ele é zero desconforto Muito bom E dura bastante O da Let Me Be É muito bom Mas tem uma durabilidade Menor Tá bom Eu underline Princesa Underline do senhor Carlinha Não te conheço pessoalmente Mas você já faz parte Do meu dia a dia Eu sei meu amor Porque eu também conheço Esse teu nick Eu sei que você Tá sempre me acompanhando Eu que tenho A agradecer Por você fazer parte Do meu dia a dia Da minha rotina Então eu conheço Esse nickzinho aqui Eu sei que a gente Tá bem juntinho Mas vamos lá Não quero fazer perguntas Mas te pedir um vídeo Falando como preparar O cabelo Pra ficar loiro Tipo Um antes Durante E depois Obrigada Carlinha Nosso amor Muito obrigada Eu acho Que eu falei Tudo que eu fiz No meu vídeo Contando sobre o meu loiro Eu acho Eu vou dar uma revisada Nesse vídeo Se eu não falei Pode ter certeza Que eu vou fazer um vídeo sim Porque é um assunto Muito interessante Porque eu fiz todo um preparo Pro meu cabelo E eu saí de uma cor 5.0 Que embaixo tinha muito luivo E fui pro loiro Tudo bem que tá um loiro ainda Bem escuro Um loiro que tem nuances mais claras Mas ainda pode clarear muito mais Em um único dia Então assim Eu vou revisar Esse meu vídeo do loiro Se eu não fiz detalhadinho Eu vou fazer aqui pra vocês Tá bom? Cintia Palmeira Oi Carlinha Adoro suas dicas Você é muito profissional E me ajuda e me inspira Muito a crescer como profissional Cabeleireira Que é minha grande paixão Desde criança Minha pergunta é Quais produtos Tipo shampoo Máscara e condicionador Quem faz progressiva Ou definitiva Não deve usar Pra ter Para que o processo Dure mais Ou então Quais produtos Você indica Pro alisamento Permanecer mais tempo Fiz ontem a vulcânica E amei Doida pra chegar logo O dia do seu workshop Olha Essa aí já é minha aluna Da minha última turma Desse ano aqui no Rio de Janeiro Então Cintia Vamos lá Eu confesso Que eu não tenho muita frescurada Com essa história De que pode Que não pode O ideal É você não utilizar Nada muito bravo Que tenha muito sulfato Porque aí vai ficar ruim Trate muito bem o cabelo Eu não tenho quase o hábito De usar condicionador Porque sempre que eu lavo Os meus cabelos Eu aplico Alguma máscara de tratamento Então eu indico isso Trate muito os seus cabelos Sempre Sempre Se você utilizar Boas máscaras de tratamento Até as mais acessíveis mesmo Como eu indico aqui pra vocês Novex Salon Line Keramax Gente Eu uso Eu uso Essas também Eu não utilizo só Produtos profissionais não Dá pra você segurar Muito bem aí Essa tua progressiva Shampoos Eu indico Que você utilize Shampoos Pós química É o ideal Porque tem uma Cosmeticidade maior Se você puder Utilizar sempre Uma linha Pós química Show de bola Porque ela também Vai agredir menos O cabelo Durante o processo De lavagem Mas eu Carla Estou utilizando Os shampoos Que eu recebi Da Embeleze Que são Essa nova linha É bem hidratante Então estou gostando Mesmo deles E utilizo qualquer Máscara de tratamento Que eu esteja testando Então a dica é Use produtos Pós química Mas eu Carla Confesso pra você Que eu não tenho muita frescura não Tá? Porque é qualquer um Que está pela frente E ó Aqui Isso Em mim Agora se eu for indicar Pra cliente Sempre vou indicar Produtos Pós química Juliana Underline Carvalho 007 Gente Será que é o aparente Do James Bond? Olha lá Carlinha Eu uso o Tio Glicolato Para alisar a minha raiz Há muitos anos Porém meu cabelo Quebra demais E não cresce por conta disso Já testei progressiva Mas não me dei muito bem E não largo o Tio Eu gostaria que você Me indicasse uma máscara boa Para quem usa esse alisante Beijo Assiste sempre os seus vídeos Ju Olha só Tio Glicolato Ele tem algumas peculiaridades Se você tiver muito roda moinho Você falou que faz retoque de raiz Se você tiver muito roda moinho O Tio Glicolato Tem que ser aplicado No sentido Do roda moinho Se não quebrar Então você tem que ver Se essa aplicação do Tio Está sendo bem feita Tá? Se estiver sendo tudo certinho Tudo nos conformes Utilize o cronograma capilar Meu amor Faz um cronograma capilar aí Bom Porreta O da Felps é maravilhoso Eu realmente indico de olhos fechados O cronograma da Prohal também São dois produtos É ó Chuchu beleza Da alquimia Muito legal Tem também um cronograma Super acessível Que eu montei Recentemente Da Novex Estou montando um cronograma Da Scala Da Scala Eu acho que não é Muito adequado pra você Porque você usa Química mesmo Um alisante Então assim Até o da Novex Dá pra você utilizar O ideal É que você utilize Cronogramas profissionais Por conta do nível De cosmeticidade Ser muito maior Cintia Yensen Cara, o que você recomenda? Estou fazendo o curso Quando eu terminar Trabalhar em um salão Para pegar a experiência Ou abrir o meu próprio salão Se você estiver se garantindo Abra o seu Trabalhe pra você Se você estiver muito insegura ainda Vai trabalhar no salão Pra pegar a experiência mesmo Pra vivenciar a rotina toda de salão Pegar a dica Macete Pegar um monte de bizu Que é importante Mas se você estiver ali Estou me garantindo Sei fazer bem Corte, mechas, alisamento Tratamento Tudo Vai pro teu, mulher Vai pro teu E muito sucesso pra você É o que eu desejo Paula Brasil Carlinha, você pretende Dar curso de colorimetria? Diz que sim Sim, é um projeto Pro ano que vem Não tenho data ainda Porque a gente vai rodar Com um workshop De alisamento perfeito Por todo o Brasil A gente quer fazer Diversos estados Mas eu quero sim Fazer um curso De colorimetria Também Um workshop Também Rapidinho Duração de um dia Como é o meu Diorizamento Isagold Carlinha, posso usar Alex Me Biverdi Intercalando com o Botox Da mesma linha? Pode Pode sim Tainá dos Santos Cristiano Carla, indica uma máscara Babadeira de nutrição Que desmaie os fios Pra nós, Enesadas Manda beijos Pra suas seguidoras fiéis Um beijo, meu amor Tá, e olha só Máscara babadeira Que eu amo De paixão De nutrição É a marula da Felps É o amor Da minha vida E qualquer pessoa Pode utilizar Mara F Santana Carla, qual sua opinião Sobre melhor queratina? Marca Pra fazer cautelização Amo os seus vídeos Obrigada por tudo Você tem me ajudado muito Desde que comecei Meu curso de cabeleireira Dois anos atrás Hoje já tenho meu cantinho Graças a Deus Ai que alegria Gente, muito, muito Obrigada Até por me trazer Esse feedback Assim, muito Obrigada mesmo E todo o sucesso Do mundo pra você Vamos lá Marcas boas De queratina Queratina biomimética Da Richer Tem uma resenha Dela aqui no canal Ela é maravilhosa Porque ela só é absorvida Pela parte do fio Que precisa de queratina E não sobrecarrega As partes que estão Lá, tranquilos Sem a necessidade De queratina Então ela é muito boa Então ó Pega a dica aí Queratina biomimética Da Richer O kit de cautelização Da Felps É muito bom A queratina hidralizada Da Alquimia Ninguém dá nada por ela Mas ela também É muito boa Embalagem de um litro Rende horrores Pra salão Mas ela tem que ter cuidado Porque se o cabelo tiver Muito saudável E você ficar Fazendo cautelização Direto com ela Vai sobrecarregar o fio PH Elita Carla Amo mexer com os cabelos Estudo Faço cursos Leio livros Mas não sou muito boa Em lidar com pessoas Dá umas dicas Pra quem não tem Esse borobodó natural Pra lidar com clientes Eu tô enrolando Porque acho que não sei Atender Eu acho o seguinte Se você tem Algum tipo de É... Se você é mais travada Pra lidar com o público Você não precisa Ser muito expansiva Não Faz o seu trabalho Da melhor forma possível Receba o cliente Pode sentar aqui O que você deseja Ouça Fica conversando demais Com o cliente Não Lógico que é até interessante Você conversar um pouco Pra conquistar Mas o que vai Fidelizar a cliente Com você Vai ser o seu trabalho Então para de besteira Com essa história De que não sabe lidar Com as pessoas Que você na verdade Precisa apenas fazer Um excelente trabalho Obviamente É lidar com a educação Com as pessoas Falar Vamos ver aqui O que você gostaria Que fosse feito Eu consigo te entregar Isso, isso e isso Passe o orçamento E faça o trabalho De resto Tá garantido Fazendo um trabalho Bem feito A cliente é sua Claudia.Vidal26 Carla, é verdade Que quem faz progressiva Não consegue tonalizar o cabelo Porque o tonalizante Não entra? Pelo amor de Deus Gente, isso é um absurdo E sobre a lavagem É verdade que se lavar Sempre com shampoo transparente Ou de pH 5 de 5 A progressiva vai embora Olha eu aqui Olha o cabelo Quase todos os dias Gente Nada disso Tem o couro cabeludo Olhoso E tem o costume de Em todas as lavagens Usar shampoo anticaspa Ou transparente Tem o alisamento De tiblicolato Queria migrar Para progressivas Mas ainda não fiz Por conta dessas dúvidas Mulher pode migrar Sem medo de ser feliz Isso não existe Se a progressiva For bem feita Não vai sair Dessa forma Não sai Não sai mesmo Eu lavo meu cabelo Todos os dias Praticamente Agora que tá vindo calor Nossa senhora Gente E eu tô nesse projetinho De academia Então tem lavado meu cabelo Todo dia Pelo amor de Deus E tonalizante Claro que pega Não tem isso Tá Balela Cristiane Underline Borgaco Carlinha Qual a progressiva Menos agressiva Aquela Que com o tempo Sai mais rápido Dos cabelos A de ácido Ou a base de fórmula Essa história De mais agressiva Menos agressiva Eu não gosto muito disso Que química é química Química não presta Química É assim Muda a forma do cabelo Conserva a forma nova Do cabelo Então assim Não é nada Que não agrida Vai agredir sim Vai agredir O que eu posso te falar É que as químicas De formóis derivados Elas Tem um efeito Duradouro Você só tem que fazer Retoque da raiz Conforme o crescimento Então aquilo vai ficar Lá no teu cabelo Direto As a base de ácido Principalmente o ácido lático Que é o mais utilizado Elas vão saindo Parcialmente Então pode ser Um pouquinho melhor Mas química É química Mônica.alves. Um número enorme Gente Oi Carla Minha filha Tem cabelos crespos E usa muito óleo vegetal Isso pode estragar O cabelo dela? Não Pode fazer a meditação direto The Underline Daniele Lima Carlinha meu amor Sou iniciante Tenho muito receio Em fazer luzes no papel E também quero Uma indicação De pó descolorante De coloração Pode me ajudar Estou montando meu espaço Tem alguma dica pra me dar? Vamos lá Treino Luzes é treino Eu confesso Que eu acho um saco Essa história de papelote Com o meu Se eu trabalharia com toca É uma opinião minha Eu acho muito mais prático Mais rápido Enfim Tem gente que ama papelote De paixão O meu cabelo Foi feito todo no papelote E ficou show Do jeito que eu queria Enfim Mas assim Treino Muito treino Não faça a mistura Do pó E do oxidante Muito rala Senão esse pó Vai descer também Esse papelote Vai descer Vai cagar tudo Então você tem que aprender A fazer a diluição A proporção certinha Pra ficar com uma textura Adequada Pra ser utilizado No papel E falando nessa questão De oxidante E de descolorante Eu indico de olhos fechados As colorações Oxidante E descolorante Da Richer O descolorante da Richer Ele tem um excelente Custo benefício No meu site Eu acho que ele tá Por R$59,90 E abre nove tons Ali ó Rasgando Muito bom mesmo Adelia.cunhalopes.3 Você poderia me dar Uma indicação de progressivas Que são compatíveis com o Enem? Meu amor Tem várias Várias Aqui no canal Que são compatíveis com o Enem Vulcânica Bioplástica Plástica japonesa Da Onyx Zaki Portilheia Select one da Prohal Let me be Ai, acho que foi bom, né? Já falei aí um bocadão Essas são compatíveis com o Enem Torres Vitalino E também conhece essa aqui Oi Carla Tenho uma dúvida Nessas máscaras Que contém como finalidade Deixar o cabelo mais liso Ou com efeito alisado Contém algum tipo de química Pra isso? Provavelmente Não tenho como afirmar Porque eu não sei De qual produto Você está se referindo Mas Provavelmente sim Gabis Underline Brito Por que alguns cabelos Não descolorem? Não abre tom nenhum Porque esse teu pó Não tá valendo nada Não é possível O cabelo não abra tom Nenhum Nenhum Dois tons Não é possível Troca de pó Troca de pó Lava esse cabelo Antes de fazer O teste de mesh Não é possível Eu Nunca vi Cabelo não abrir Pelo menos um tom Nem cabelos com coloração O meu cabelo Era um cabelo Que vinha com sobrecarga De coloração E abriu pra caramba Então assim E olha que o meu cabelo Demora até um pouco Pra abrir Enfim Mas Até cabelos com coloração Você consegue ver Pelo menos um, dois tons Então sim Tem que ver isso aí Elia Derlaine Zenilda Oi Carlinho O que você acha De profissionais que falam Que você ou é loira Ou é alisada Pra quem é alisada Não pode ser loira E vice-versa O que você acha? Eu acho que elas tem que vir pra cá Conhecer meu canal Porque vão aprender Vão me ver Que eu sou loira E alisada E tá tudo certo Com a graça de Deus Gente Vamos lá Continuando Nos deixam com dúvidas E receios Se pode ou se não pode Principalmente falam Que as ácidas Jamais Pode Te afirmo Te asseguro Que pode Mas dá muito trabalho Porque o cabelo Tem que tá Muito saudável Tem que ser feito Teste de mecha Antes da descoloração E antes do processo De alisamento E é um cabelo Que você tem que ficar Monitorando o tempo inteiro Porque pode dar corte químico O que acontece É que as pessoas Não querem ter todo esse trabalho Dos testes de mecha Do monitoramento Dessa coisa toda E cabe a cliente Tratar Preparar o cabelo Pra antes das mechas E preparar o cabelo Para uma nova aplicação Do alisamento Seja progressiva Ou definitiva A base de ácido Ou a base de Seja lá o que ela quiser Tá? Menos cargocisteína Associada ao ácido Blue Oxílipo Senão o cabelo Pode ficar verde Mas Pede pra esse povo todo Fala lá Assiste o canal Da Carla Guimarães Gente Chama pra cá Pede pro povo Se inscrever aqui no canal Pra gente bombar logo Essa bagaça Porque pode sim Ser loira E alisada Eu sou a prova Viva disso Meus amores Eu tô morrendo de medo Porque eu não sei O que vai ser desse vídeo Por conta Que a minha câmera Já parou Umas três vezes De gravar Eu não sei Se eu tava respondendo Perguntas Eu não sei Se deixou De gravar Algum pedaço Enfim Eu vou encerrar O vídeo Aqui Mas o que eu quero Te pedir Se eu não Respondi A sua pergunta Você vai fazer o seguinte Nada de ficar chateado Não vem com essa história Não Não fique chateado Comigo Não dá Pra responder Todo mundo Porque senão O vídeo fica gigantesco E vocês não assistem Até o final Então me chama No direct Refaz a pergunta Pra mim Carla Eu deixei uma pergunta Lá no carro Responde Mas você não conseguiu Responder Poderia me ajudar E aí refaz a sua pergunta Que eu vou ter a maior Alegria do mundo Em responder a sua pergunta Através do meu direct Lá no instagram Tá Então gente Carla Responde de hoje Foi pra conta Muito obrigada Por todas as demonstrações De carinho Tudo 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 Mesmo Gostou do vídeo Dá aquele like Tá inscrito aqui no canal Gente Veja se vocês estão inscritos Aqui no canal Porque deu uma zona Nesse youtube E no instagram Que muita gente Que tava seguindo Deixou de seguir Tá Com a baderna Então dá aquele confere Por favor Vê se tá inscrito aqui no canal Se o sininho tá ativado Vê também se você tá seguindo lá no instagram Faz isso Nunca despedi nada Tá bom Um grande beijo E até o próximo